Aqui eu volto a falar com Camila Rodrigues, agora ao vivo aqui no Balanço Geral. A Camila que está acompanhando essa prisão de integrantes de uma torcida organizada. Mais um caso envolvendo brigas e a Camila vai contar esse caso pra gente. Oi Camila. Os autores que foram presos, eles já tinham brigas antigas com essas duas vítimas, justamente por serem de torcidas rivais. Vou conversar com o Samuel Moura, que é o delegado que está à frente dessas investigações. No dia do crime, Samuel, que foi dia 1º de junho, eles passaram por acaso por essa praça no setor Negrão de Lima, viram ali as duas vítimas da torcida rival, voltaram em casa, buscaram a arma pra cometer o crime. Boa tarde pra você. Boa tarde, isso mesmo. A operação foi feita no dia 7 e dia 8, teve como objetivo dar cumprimento de mandato de prisão ao executor e o Partiz. O fato ocorreu dia 1º de junho no setor Negrão de Lima. Os autores já eram velhos rivais das vítimas, por isso que a operação chamou inimigo público, localizaram as vítimas numa praça, foram em casa, se armaram, voltaram com a intenção já de ceifar a vida dos dois, efetuaram quatro disparos numa praça pública com várias outras pessoas, então tinha o risco de acertar pessoas que não tinham nenhuma relação com essas brigas. uma das vítimas foi assistida no braço, essa teve que passar por repetitivo médico e outra foi de raspão. Então a gente observou que o pano de fundo de mais essa ação foram brigas de torcida, razão pela qual serão indiciados por dois crimes de tratativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil, briga de torcida, e por meio que reduziu a defesa das vítimas. Também apreendemos a arma de fogo, tipo revolver, que eles usaram no crime e a moto que eles usaram. As investigações, elas continuam para ver realmente se essa arma de fogo era um desses indivíduos ou foi passada por outros integrantes da mesma torcida para mais essa ação criminosa. Porque ele fala no depoimento para vocês que a arma foi emprestada de um amigo, ele fala que não é dele. Exatamente, o Guilherme que foi preso, que efetou disparos, alega que a arma seria de uma terceira pessoa e não quis passar ainda quem seria, mas foram apreendidos os apres celulares, então a gente continua as investigações. É importante deixar um recado para a sociedade que a Polícia Civil não trabalha com um grupo investigando uma única torcida, a gente trabalha com fatos que ocorreram e são registrados. Essa é a quinta operação do grupo nosso, porque infelizmente a gente observa mais registros relacionados a uma torcida, mas temos sim outras investigações relacionadas às outras torcidas. A gente não afirma que todos os integrantes de torcida organizada são bandidos, mas a gente observa que existe sim um número de... Existem algumas pessoas que se infiltram, utilizam essas torcidas e praticam esses crimes de tumulto, o trativo de homicídio como hobby, né? São ações que o cara não ganha nada com isso, não ameja o que nem o lucro. O único objetivo dele é praticar crimes, filmar e divulgar em grupos, em redes sociais para ganhar o maior prestígio no seu meio. A gente não pode nem chamar essas pessoas de torcedores, né? Porque o torcedor é aquele que vai lá, curte, se o time dele perde, está tudo certo, sem causar mal a outra pessoa ou algum integrante do crime, né? Agora, o senhor estava me contando que esses quatro, tanto os dois autores quanto as duas vítimas, já são velhos conhecidos, inclusive estudavam na mesma escola. E essas brigas vêm desde essa época, então. Exatamente. Quando a gente ouviu a vítima, ela já sabia quem eram esses autores. São indivíduos que eram da mesma escola, brigam desde a adolescência, sempre vinculados à briga de torcidas. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Ô, Camila, então só para a gente entender, esses, como você falou, entre aspas, torcedores, eles matam, mesmo se não tiver nada contra a pessoa, só mesmo para filmar e ganhar prestígio em rede social, se é que isso, né? A gente pode chamar isso de prestígio. É isso, né? Eles fazem isso só para filmar, cometerem esses crimes, porque o único objetivo deles é ter isso, né? Postar ali nas redes sociais, falar que está eliminando esses inimigos, como eles falam. Na última operação nossa, a Operação Avalanche, foram presos 16 pessoas. A gente já foi fazer análise dos apoios celulares que foram apreendidos, encontramos várias ações que os autores sequer sabiam quem eram as vítimas, então existe um núcleo que monitora as vítimas, acha o endereço, eles têm uma galera que se chama galera de ataque, invade a casa dos caras e agridem. Então, muitos sequer sabem quem são essas pessoas, só pelo fato de serem identificados como torcedores de um grupo aí que é rival. Os de hoje não, os de hoje eles já se conheciam, já tinham brigas entre eles anteriores, né? Mas o objetivo, mesmo desses que conheciam e desses outros grupos que não conhecem a vítima, é justamente isso, tentar eliminar torcedores de times rivais. Exatamente, esse é o pano de fundo de todas essas ações. Obrigada novamente pelas suas informações, Olores. Obrigado, Camila, parabéns à polícia. E eu fico pensando o seguinte, Camila, eu não vejo um jogador vindo a público tentar conscientizar o tal torcedor, eu não vejo dirigente de time de futebol, pelo contrário, eles fazem é dar, é doar de graça mesmo, é ingresso para essa galera aí para o estádio, o controle de quem entra nos estádios também, isso praticamente não existe, ou seja, infelizmente, eles levam a vida comum. Agora, chega um cara desse que foi preso aí e pergunta, quem é o presidente do seu time? Quem é o goleiro do seu time? Quem é o atacante? Quem é o meia? Tipo assim, qual foi o último título que o seu time ganhou? Ele nem sabe, porque ele está lá, não está nem aí para o futebol, ele está lá para praticar crimes e ainda bem que a polícia está na cola dessa gente. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pelas informações.